Vamos ver se ele está descendo, Luísa. Não, eu vi, eu vi, eu vi alguma coisa. Olha ali, o que tem debaixo da chaminé, dentro da chaminé? O que é isso? É presente? O que é isso? Quer ir lá no seu lugar? Quer, não. Vai lá no seu lugar. Vai lá no seu lugar. O que ele está dentro? Onde ele está? Fica em pé. Ah, não, a chaminé está... É o fogo da chaminé. Ele não desceu ainda. Olha aqui o Papai Noel. Ele canta. Ele está cantando. Esse canta? Esse está cantando. Por que esse canta? É o esquilo. É o esquilo. 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 Já, Papai Noel. Oi, esquilo. Tudo bem? Oi, esquilo! Ai, meu Deus! Ele está sentado. Ele está sentado. Esquilo, esquilo, esquilo. Parece raposa. Parece raposa. Foi muito legal. Foi. Foi sim. Você vai contar para a mamãe e para o papai? Vou, com certeza. Meu... O que será que tem ali na frente? Lá na frente? Tem mais um papel não é ali? Não. Não. O que é? O que está para o lado? Foi muito legal. Hoje a gente vai embora? Agora acabou. Agora a gente vai embora? Agora a gente vai embora? Onde que é a saída? A saída a moça está mostrando ali para nós. Onde a gente vai sair? Onde a gente vai sair. Porque a gente vai sair daqui? Porque a gente vai sair daqui. Porque tem que sair para outras pessoas entrarem. Agora a gente vai embora? Vai Por quê? Porque tá na hora Bom, eu tô vendo mais coisa de Natal Você tá vendo mais coisa de Natal? Tô Tchau, obrigado Tchau Quantas coisas de Natal? É de mentira Pode mexer no carro? Não, não pode mexer aí no carro, Luísa Não mexe Não pode mexer Olha o presente Cheio de presente? O que tem dentro dessa cocina? Agora pode parar, vovó O que tem dentro dessa cocina? O que é essa cocina? Essa cocina tem Que cocina? Essa cocina Não sei O que tem dentro? Oi O que tem dentro dessa cocina? A diferença que vocês tiveram hoje Tudo bem? Muito obrigada Boa festa pra vocês Obrigado Preparar a sua direita Pra colocar ela na cadeirinha Fica à vontade Tá bom Espera aí, Luísa Espera aí, Luísa Boa festa Boa festa Boa festa